E se eu te disser que existe uma camiseta que tem as fibras pelo menos 4 vezes mais resistentes do que a do algodão comum? A gente tá falando de uma camiseta completamente diferenciada, camiseta de Pima. Somada ao elastano na composição, dá um conforto e um caimento impecável. A camiseta é muito mais macia, muito mais fresca e muito mais durável, graças, obviamente, à composição do tecido de algodão Pima que tem as origens lá no Peru. Essa camiseta vai revolucionar o teu guarda-roupas, não é uma camiseta qualquer. Geralmente você vai pesquisar na internet o preço de uma camiseta Pima, que é muito mais caro do que as outras camisetas. A gente tá conseguindo um preço super interessante, porque é um mega lançamento da La Vibra. Além de 3 cores disponíveis no site, temos também a versão de kit. Você consegue levar 3 camisetas com o melhor custo-benefício da internet. Olha, depois que eu provei a Pima, o caimento da Pima, você usa pra sair, pra ir trabalhar, você não quer mais saber de outra camiseta. A gente tá falando da camiseta moderna pro homem moderno. Galera, não preciso ficar falando muito mais da camiseta. Quem já usou uma camiseta desse nível sabe exatamente o que eu tô falando. Uma camiseta parece que foi feita sob medida. Ela se tenta dar um caimento impecável no corpo. A gente tem um detalhezinho da marca aqui, não sei se dá pra vocês verem de metal. Olha só, ela não fica com aquele formato estranho, né? Ela realmente se ajusta, se adapta ao corpo. Tem todo detalhe aqui nas golas, nas etiquetas. É um produto muito diferenciado mesmo. É um produto muito diferenciado. Então, eu vou te ver. Então, eu vou te ver. E aí